E aí galera, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui já o bando de coleira que tem aqui, ó lá, chamando, ó ó, ali galera, ó, voando, ó ó, outra lá, ó é um bando de coleira aí já já tá chegando já os bandos, né lá pra agosto, setembro, começa a se separar, formar os casais se eu consigo mostrar pra vocês mais de perto ali, ó, comendo ali, ó na grade, galera, ó uma coleira preta, pardinhos, ó ó, vários ali, ó vamos ver se eu consigo focar pra vocês aqui, mas ali, vários, galera, ó ó, pretinha olha o tanto, galera vendo aí, ó ó pretinha, pardinha, conforme o ando eles vão pulando de galho pra lá é um bando, galera ó, show de bola, hein voltando já aí, ó as poçaninhas voltando temporada vai ser boa, hein uma preta e três pardos não dá pra saber se é fêmea ou macho, né quatro pardos tem outra em cima sem falar que tá uma linha pra trás né, essas daqui estão aqui na grade olha lá um, dois, três quatro show de bola, não show de bola, né, galera a natureza é magnífica show de bola é isso aí, então, galera ó o outro vindo lá atrás, lá ó ó o lagartinho ali, ó passando lagartinho verde é isso, então, galera beleza ó o outro vindo lá, ó tamo junto esse é mais um vídeo aí do canal coleiro pra surpreendizado mais pra frente aí eu vou começar com as puxadas dos passarinhos aí, beleza é nós tamo junto valeu fui quem não foi inscrito no canal já se inscreve, galera e ativa o sininho aí de notificações, hein muita gente aí inscrita no canal porém com o sino de notificação desativado, galera tem que ativar lá pra receber todas as notificações nos novos vídeos aí vai ter puxada top aí mais pra frente no canal, beleza é isso aí é nóis valeu fui e aí e aí Obrigado.